Ele não morreu. Abaixo do meu silêncio, ele corta as regras para que? Não, ele ficou vivo assim. Não, ele ficou vivo assim. Como é que ele morreu? Não, não, não. Os médicos corta as regras pegou a cara, ele tinha que fazer assim, fazer que ela estava no silêncio. Ela tinha que fazer assim. Eu falei pra ele, mas Nathalie ele não funciona mais. Não, porque, finalmente o olho de cá ainda é pra ele. Ele estava vivo. Não machucou o cérebro. Abriu o dedo. Ele estava com a canudinha assim, a garganta. Vira um pedaço pra cá, outro pra cá. Eu vi o cérebro dele. Tinha sim. Ah, deixa eu contar o negócio. Tem um vídeo. Tem um vídeo do cara. Ele assim, aí cortou, daqui pra baixo. Se não fosse tão triste, aí ia ser como. Cortou daqui pra baixo. Aí ele ficou só com essa parte de cima. Ele ficou colocando as tripas dele, ficou abertas. Ele ficou colocando aqui. Aham, é. Ah tá. Ah tá. Aham. Aham. Fui. 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 Ela ainda pediu uma pizza, ela tava mostrando. Fui. 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 Três e quatro. Três e quatro.